Estão reabertos os trabalhos. A presidência revoca para si a relatoria da matéria e determina a distribuição de avulso do parecer. A vó para a minha relatoria determina a distribuição do parecer do projeto de lei nº 2.882, 2015. A vó para a minha relatoria determina a distribuição do projeto de lei nº 2.882, 2015. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.604, 2016, do deputado Zauro Calais, da denominação Escola Estadual de Ensino Médio, localizado no município de Guarará. A relatoria da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Pelo processo nominal, salvo emenda. Com voto, deputado Léo Portela. A presidência suspende a reunião por cinco minutos. A presidência suspende a reunião por cinco minutos. A relatoria da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 que apresentada. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado João Vitor? Desculpe, presidente. Qual é? Da Ione. Ah, tá. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Léo Portela? Qual que é o projeto? Dá a denominar. Pela aprovação. Em votação, a emenda pelo processo nominal. A presidência também vota sim, no parecer da deputada Ione. Em votação, a emenda nº 1. Como vota o deputado Leandro Genaro? Sim. Sim, senhora presidente. Como vota o deputado João Vitor? Sim, presidente. Como vota o deputado Léo Portela? Voto pela aprovação. A presidência também vota pela aprovação. Está aprovada a emenda. Projeto de lei nº 4.430, 2017. Deputado Rogério Correia declara de utilidade pública Associação Estação Cultural Social e Inclusão Digital com sede no município de Dores do Indaiá. O relator da matéria, o deputado Dirceu Ribeiro, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Salva a emenda. Como vota o deputado João Vitor? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Léo Portela? Voto sim. Como vota o deputado Leandro Genaro? Sim, presidente. A presidente também vota sim. Está aprovado. Em votação, a emenda pelo processo nominal. Como vota o deputado João Vitor? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Léo Portela? Voto sim. Como vota o deputado Leandro Genaro? Sim, senhora presidente. A presidência também vota sim. Está aprovada a emenda. Projeto de lei nº 4.801, 2017, declara de utilidade pública o 79º Grupo Escoteiro Barão Santa Cecília, com sede no município de Carandai, do deputado Sargento Rodrigues. A relatora da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 apresentada. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão. A presidência suspende a reunião. A presidência suspende a reunião. Estão reabertos os trabalhos. Projeto de lei nº 4.801, 2017, declara de utilidade pública o 79º Grupo Escoteiro Barão Santa Cecília, com sede no município de Carandai, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. A relatora da matéria, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 apresentada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação. Como voto, deputado Leandro Genar? Voto sim, senhor. Como voto, deputado Léo Portela? Voto sim. Como voto, deputado João Vitor? Voto sim, presidente. A presidência também vota sim. Está aprovado o projeto salvo emenda. Agora, em votação, a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, deputado João Vitor? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Leandro Genar? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Léo Portela? Voto sim. A emenda está aprovada. Aprovado o parecer. Indago aos senhores deputados, se tem alguma matéria a ser apresentada nesse... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, apresenta os parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 14 de 12 de 2017, às 10h30, 14h30 e 18h30, com a finalidade de apreciar o projeto nº 2.882, 2015. Determina a labratura da ata e encerra os trabalhos.